No quadro Daúde Entrevista de hoje, o convidado é o Arnaldo Jardim, deputado federal e presidente da Comissão Especial sobre Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde. Vamos ver o que saiu desse papo? Olá, vamos dar início a mais um programa Daúde Entrevista. Hoje o nosso convidado é o deputado Arnaldo Jardim, vocês o conhecem. Arnaldo Jardim foi deputado por quatro mandatos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Está no seu quinto mandato como deputado federal, é vice-presidente da Frente Parlamentar e temos muito assunto aí para conversar a respeito do agro. Arnaldo, você é do interior? Uma alegria muito grande, Miguel, estar com você. Primeiro, quero dar um tiste um a todos vocês. Eu conheço o Miguel há muito tempo, ele é mais novo do que eu, mas eu era deputado estadual quando nós nos conhecemos. O Miguel é uma referência de comunicação e hoje é um formulador de ideias. Eu sigo você, sigo suas opiniões econômicas e tenho muita identidade, particularmente nessa visão liberal que você tem de mercado, de um país que precisa se organizar. Então, Miguel, é um privilégio estar aqui com você. Eu sou do interior, sim. Sou nascido em uma cidadezinha bem pequena, Altinópolis. Fica entre Ribeirão Preto e Franca. Já na encosta ali da divisa com Minas Gerais, portanto, é montanhosa. A região de Ribeirão Preto em geral é plana, mas Altinópolis é diferente. Café. Foi assim que eu nasci ali em Altinópolis. Depois mudei-me para Ituverava. Você tem atuado muito na questão de programas do agro. O FIAGRO foi um programa que, implantado, foi agora tudo legalizado, normalizado, perdão. E isso tem ajudado muito o agronegócio. O que te levou a procurar criar um mecanismo de mercado para financiar o agro? O pleno safra era, há 20 anos atrás, tudo que era responsável para financiar e costear uma safra. Hoje é 30%. Só 30%. Arnaldo, e o restante? O restante é o próprio empreendedor que fez. É a operação de barter que se faz quando aquele do equipamento dá o equipamento e depois cobra em produto, tem um vínculo. Ou aquele que dá o adubo cobra depois um vínculo, ou aquele que dá o defensivo, e isso acaba embutindo juros altos. Aí surgiu a ideia do FIAGRO. Como um mecanismo de mercado, hoje, embora o agro seja quase, os números variam de 22, 28, da economia do PIB, se você chega na Bolsa, as empresas do agro são 3% só da Bolsa. Porque há um descasamento entre o mercado de capitais e o agro. Aproximar isso significa mais recursos, depender menos do governo e baratear o custo. Por isso que surge o FIAGRO. O recurso do mercado de capital é bem mais barato. Você tem o risco conjunto com o investidor. E por isso você precisa ter muita seriedade, que é o que o agro está tendo. Arnaldo, você nos trouxe aqui um prospecto de economia verde, o futuro em nossas mãos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. O agro, além de produzir alimento, produzir fibra, produzir proteína, o agro produz energia. Quando nós começamos a debater isso, eu mencionava há pouco a questão do etanol, está certo? Uma parte do mundo, por desconfiança, outra por preconceito e uma terceira por interesse comercial, disse, ah, o Brasil não pode fazer isso. Porque quando começar a produzir energia, vai deixar de produzir alimentos. E nós demonstramos, os números estão aí, que nós passamos a produzir energia e aumentou a produção de alimentos. O Brasil contribui para a segurança energética e para a segurança alimentar do mundo. Primeiro exemplo, o etanol, está certo? E agora o biodiesel. O que aconteceu recentemente? Um projeto na Câmara debatido, teve uma proposta do governo, tinha uma proposta do Alceu Moreira, muito importante, do Gerônimo Gorga. Eu fui designado para ser o relator, juntei isso com o auxílio de entidades, dialogando com a sociedade e também dialogando com o próprio governo. E nós aprovamos o chamado combustível do futuro. O que ele determina, meu caro Miguel Daúde? Primeiro, que o etanol deve continuar e deve aumentar a mistura. E o etanol está dando uma excelente notícia. Era da nossa cana do interior de São Paulo, que não é só do interior de São Paulo, é hoje do Triângulo também, é do Paraná, é do Mato Grosso, é de Goiás e do Nordeste. O Nordeste é mais açúcar, mas também produzindo etanol, está certo? Agora, não é só da cana, é do milho, é do tritricar e do trigo, no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está iniciando, no ano que vem, já uma produção grande de etanol, multiplicando. Então, o etanol vai crescer. O biodiesel, o biodiesel já está hoje a 14, vai a 15 em março de 2025 e depois vai continuar crescendo. O projeto determina já uma escala de ir a 20 e depois pensar o futuro. E instituiu, aí foi uma iniciativa nossa, em comum acordo com o setor, a possibilidade de produzir agora biogás e biometano. Aquilo que é a sobra da granja de frango, da granja de suínos ou do confinamento, que ficava ao léu exalando aquele gás para a atmosfera, a putrefação, gás metano, que compromete mais efeito climático, nós vamos fazer aquilo, numa determinada dispositiva, ser um gás que é utilizado. Nós vamos pegar isso com rejeitos da exploração florestal, da celulose ou do bagaço da laranja depois de ser exprimido. Então, o combustível do futuro versa sobre etanol, versa sobre biogás, biometano e uma longa conversa e deu certo para a gente. Agradeço a sua participação, Arnaldo. Até mais um Daúde Entrevista.